Olá, seja bem vindo a este vídeo, hoje vou mostrar, vou dar uma dica para você de como editar um template para o After Effects CS6 ou superior, eu estou utilizando hoje o After Effects CC 2017, se você não é inscrito no canal se inscreva aqui, foto em branco, tutoriais e também se inscreva no canal Helio Reis TV, esse canal aqui é diferente, ele é citado de vlog, notícias e opinião, se você já é inscrito aqui no canal foto em branco tutoriais, convido a você também para se inscrever nesse canal, o link vou deixar na descrição do vídeo, é o primeiro link, tá bom, e voltando aqui para o canal foto em branco, aqui tem mais de 600 vídeos tutoriais, é a grande maioria mostrando dicas de como editar, lembrando que não há suporte para nenhum dos templates, não está incluso fonte, nem áudio, nada disso, tá bom, também vou deixar um link na descrição, caso você trabalhe com edição de vídeo ou de foto, temos bastante motion título, slideshow, tema infantil, romântico, temos introdução de futebol, jornalismo, shapes e várias outras animações, roda aqui embaixo aqui, você perceber, pode ver que tem 10 abas, tá bom, e para finalizar, para você chamar a atenção para você, desse microfone aqui, direcional, para câmera de DSLR, é muito boa, essa câmera aqui, é a mesma câmera, ou desculpe, câmera não, é microfone, para câmera DSLR, esse microfone aqui, é muito bom, eu estou utilizando aqui nos meus vídeos, nesse novo canal, não é um áudio profissional, porém, ele é um ótimo custo-benefício, bora lá, chega de enrolação, o template de hoje, é um pouco voltado para o ramo imobiliário, apresentação, mas como eu sempre digo, é sempre uma sugestão, já que você colocasse aqui, crianças, que se tornaria um template infantil, como está exposto, imagens, fotos de apartamentos decorados, e remete, a propaganda, divulgação de apartamentos, então, bora lá, para a dica, e outra coisa, antes de começar também, é, muitas pessoas, tem dúvida, a respeito de como importar, um template, para o After Effects, ou como importar, um template, para o Sony Vegas, volta a falar, que eu já disse outras vezes, quando se trata de template, você não faz importação de template, para dentro do, do After Effects, por exemplo, você procura essa logo aqui, esse ícone, do After Effects, clica duas vezes, se o template, for para o Sony Vegas, você vai, vai ter um ícone aqui, claro, do Sony Vegas, tá certo, clica duas vezes, abriu aqui, não alterei nada, tá bom, nada, nada, a única coisa que eu fiz aqui, foi trazer, uma pasta, com algumas fotos aqui, e como eu disse, no início, aqui é somente, uma dica, não tem como, mostrar o passo a passo, aqui não, tá bom, precisa você, é, explorar, para você, compreender um pouco, certo, é, então, abriu, dessa forma aqui, eu vou até fechar, aqui, um pouco, para não fazer bagunça, e como eu disse, no início, você precisa explorar, o seu template, tá bom, eu vou fechar, um uso aqui, vou deixar somente, isso daqui, ó, aqui é o controle de cor, claro, o próprio nome está dizendo, você seleciona aqui, aqui, ó, ao lado, tem os controles de cor, aí você alterar as cores, de acordo, com a marca, ou com o projeto, que você vai, estar executando, tá vendo, olha só, está mudando aqui, tá vendo, então, esse controle aqui, corresponde, a cada item, certo, vou fechar aqui, porque não se faz necessário, vou dar uma dica aqui, muito simples, eu sempre digo, você tem duas opções, ou você edita pela timeline, ou você edita pela área de projeto, a depender do projeto, quando ele é muito complexo, tem várias composições, como esse daqui, eu recomendo para você, que está iniciando agora, fazer a edição pela timeline, por exemplo, vou mostrar para você, ó, tem várias opções, mas eu vou focar somente nessa, nessa aqui, ó, no Magazine, 1 minuto e 15, tal, então, você pode, tá, aqui embaixo, você veja que está áudio, então, se você tiver o áudio, você pode adicionar aqui dentro, eu recomendo você fazer essa edição, dentro do Adobe Premiere, ou, o Sony Vegas, deixa eu ver aqui, mais aqui, aqui tem as fotos, tá vendo, que corresponde, essa introdução, está escrito no Magazine, certo, isso vou mostrar para a timeline, então, você vai clicar duas vezes aqui, ó, e clica duas vezes, a dificuldade de você editar pela timeline, é isso aqui, ó, você tem que ter um pouco de paciência para chegar até o item que você deseja alterar, clica duas vezes, né, clica duas vezes novamente, vou puxar aqui para ganhar espaço na timeline, e aqui tem texto 1, texto 2, texto 3, tem Facebook e tal, tem logo, digamos que você queira editar logo, ali em cima, tá vendo, você vai clicar duas vezes, clicar duas vezes, clicar duas vezes, então, quando você vai editar pela timeline, tem essa desvantagem de você ficar indo, cavando até no final, chegou aqui na logo, tem sua logo, você vai clicar com o botão direito sobre ela, e vem aqui, revelar o LaySource in Project, no caso é em inglês, clica nele, vai levar você até a imagem original, na imagem original, você vai clicar com o botão direito novamente, e simplesmente vai clicar em Replace, Footage e File, ou Ctrl mais a letra, o atalho H, eu vou procurar a minha logo, bom, essa logo aqui, vou clicar em Importar, somente isso aqui, ó, se eu fechar e voltar aqui, ó, fechar novamente, tá vendo ali, vai atualizar, ó, é isso aí, ó, tá vendo, como temos texto aqui, outras coisas, você vai clicar novamente, né, pra você ver, clicar, e chegar nos textos, por exemplo, clica no texto, e vai escrever o que você quiser aqui, ó, tá vendo, texto, opa, desculpa, texto, vai fechar, texto 2, o mesmo esquema, adicionar e tal, vai no texto 3, e escreve o que você quiser, certo, aí, temos logos aqui, rede social e tal, é o mesmo esquema, você escreve alguma coisa, se for necessário, tá vendo aí, você coloca o seu nome aqui, por conta desmarcado, bom, não vou entrar muito detalhado, pra não ficar muito grande o vídeo, certo, aqui temos, então, mais aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver o que temos mais, deixa eu dar uma olhadinha aqui, no, certo, vamos procurar, então, a imagem que compõe o fundo, que seria, a imagem aqui de intro, tá vendo, imagem intro, veja que você, se você tiver dificuldade, assim, eu recomendo você seguir esse passo, mas você também pode ir, utilizar o projeto aqui, a área de projeto, digamos que você fez esse mesmo caminho que eu estou fazendo, você veja, tem composição média 1, até o 7, clique duas vezes, o mesmo esquema, ou você pode vir aqui, e pegar a sua imagem, e arrastar até aqui, ó, sobre, e soltar, ctrl, alt, mais F, manter a proporção, certo, vai dar a mesma, ou então, você faz o mesmo processo que eu fiz agora, botão direito, você vai clicar, revirar o Lay, Source, In Project, e vai, até aqui, botão direito novamente, e vai clicar, replace, file, e vai buscar o seu projeto, bom, no meu caso, as imagens, tá aqui, em apartamento, eu importei, né, então, pode fazer desse jeito aqui, ó, certo, pode fazer aqui, ctrl, alt, mais F, bom, pode achar complicado, a princípio, aí você fazer isso com todos aqui, bom, se você está chegando para a edição, no After Effects agora, pode achar um pouco complicado, de certa forma é, depois que você comece a se familiarizar, fica bem mais fácil, beleza, então, você substitua todas as fotos, que você já achar necessário, está vendo ali, ó, olha só, já aparecendo a imagem lá, aí tem vários textos, várias coisas, a intenção desse vídeo, não é mostrar o passo a passo, mesmo porque não dá para mostrar isso aqui, certo, e tem outras coisas aqui, vou voltar lá, você pode explorar, então, editamos aqui, né, temos, como eu disse, tem foto 1 a 7, eu não coloquei, né, posso fechar, e pode explorar outras coisas aqui, tem um website, você coloca o seu website, adicionar alguma informação adicional, outra imagem aqui, você vai procurar, deixa eu ver aqui, não, é mesmo, está certo, é o mesmo, coloco de 1 a 7, então, enfim, você vai explorando aqui, o que tiver de ser explorado, tá bom, vai passo a passo, e vai salvar o seu projeto, o file, salve as, procura um novo local, para salvar um novo projeto, salvou, aí você vai continuar explorando, vai explorando toda, aqui, ver se tem alguma coisa aqui, que possa alterar aqui, procura, se tem algo, algo aqui, website, título, está vendo aí, vou clicar duas vezes, escrever o título aqui, por exemplo, colocar, Hélio Reis, Hélio Reis, e colocar aqui embaixo, por exemplo, foto, em branco, volto a dizer, que aqui, não dá para mim, mostrar passo a passo, se você já tem esse template, explore ele, se você não tem, e quiser adquirir, eu tenho informação, no link da descrição, também desse vídeo, lembrando, que não está incluso fonte, nem áudio, nem tampouco, suporte para edição, e utilização do mesmo, e aqui, para finalizar, não fica tão longo, você tem algumas opções aqui, como eu disse, você precisa explorar, para você ver, a quantidade de coisas, que está, incluso aqui, dentro desse pacote, desse pacote, depois de pronto, você vai encontrar, um slide show bacana, semelhante, a este daqui, está certo, esse template, se não enganar, o padrão, no media file, beleza, digamos, que você terminou, tudo já, só o seu projeto, está de acordo, do jeito que você quer, aí você vai renderizar, renderizar, como eu selecionei, essa magazine, aqui, você procura, aqui onde está, está vendo, magazine aqui, então, clique duas vezes, seleciona ela, o link, o position, editor render, aqui, o control mais M, selecionar o, desculpa, o formato de vídeo, ok, ok, seleciona o diretório, e também pode nomear, o seu projeto, salvar, e vai clicar em renderizar, e como eu sempre digo, a depender da configuração, da sua máquina, vai demorar um pouco mais, um pouco menos, está bom, é, espero que de alguma forma, tenha te ajudado, é, se inscreva aqui no canal, já já estou voltando, com novidade para você, foto em branco, tutoriais, também se inscreva no canal, Helio Reis TV, canal de vlog, notícias e opinião, já já estou voltando, com mais vídeo para você, e claro, um novo template, um abraço, até já.